Vanessa Ribas Moraes hoje nos fala sobre o Ecos, um aparelho que a Magras tem para te deixar ainda mais bonita. E eu quero que você me fale o que o Ecos faz, né? Numa barriguinha como essa, que quase não tem, né? Mas sempre a mulherada quer tirar um pouquinho, quer ficar bonita para o verão, estamos já dentro do verão, gente, e você pode fazer esse tipo de tratamento. Esse é um tratamento que você pode fazer sem problema nenhum, né Vanessa? E pode tomar sol, é isso? Pode tomar sol tranquilamente, ele ajuda muito para a gordura localizada, para a região de glúteo, perna, celulite, ele promove a quebra da gordura. E depois você elimina através da urina. Pois é, agora o Ecos em pouco tempo ele elimina a gordura, né? Fala para a gente desse tempo, existe um tempo determinado para cada pessoa. Mas o que o Ecos possibilita para você aí em casa é uma coisa maravilhosa, gente. Você não tem noção do que ele pode proporcionar para você em pouquíssimo tempo. Fala desse período de tratamento. Normalmente depende assim, ó, do peso, da alimentação, né? Se a pessoa pratica atividade física ou não. Normalmente em 10 sessões, tu já vê um resultado bem legal, sabe? Quer dizer, ele diminui as medidas mesmo em 10 sessões? Isso, ele diminui medidas em média 10 sessões, ele diminui medidas. Gente, ele é muito legal. O que a gente sente nesse tipo de tratamento? Para o pessoal chegar em casa, né? Está chegando lá em casa. Vamos falar para a gente o que as pessoas sentem, né? Qual é o sentimento? Depois eu vou perguntar para a nossa modelo que está ali também, o que ela está sentindo. Mas de você, né? Como ele trabalha, o que a gente sente? Olha, no início da aplicação, assim, ó, tu vai sentir quentinho e umas picadinhas. Uma coisa, a gente brinca com as clientes. Mas o resultado dele é muito bom e não é choque, dor, nada disso. Não tem agulha, não tem nada. Dá para você mostrar, dá para tirar aqui e mostrar para a gente como é embaixo? Para você ter noção. São placas? Ele é a base de ultrassom. São três cristais de ultrassom e os três passam com ondas de ultrassom e corrente elétrica ao mesmo tempo. Olha só, são duas unidas em uma só máquina, né? Corrente elétrica e ultrassom. Então, é realmente maravilhoso. Um tratamento bem gostoso de se fazer. A minha modelo é a Silene agora. É bom o que você está sentindo? Fala o que você está sentindo. Ai, ela dá umas... Ela dá umas repuxadas, assim. É elétrico, né? Aquelas coisas assim. Você sente trabalhar? Sim. Bastante? Bastante. Olha, em pouco tempo, ela está aqui, acho que faz uns dois minutos só fazendo o tratamento, e em pouco tempo ela já está sentindo puxar muito músculo. E ela corre frequentemente, ela faz academia com personal e ela está sentindo muito. Imagina você que está aí em casa, não está fazendo nada, quer ficar bonita para o verão? Quer sentir alguma coisa? Quer que o teu organismo se movimente? É porque a gente tem que fazer o organismo se movimentar, não é, meninas? E aqui, na Magras, existem vários tratamentos para que seu organismo, seu corpo se movimente e solte, aí, libere tudo de ruim. E o Ecos é uma dessas máquinas, é isso? Isso mesmo. Ajuda muito, principalmente nessa época de verão, que a mulherada está correndo atrás do resultado. Agora, gordura localizada tem tudo a ver também com retenção de líquido, e isso ajuda bastante. Ajuda bastante, porque ele tem dentro do aparelho a opção gordura localizada mais drenagem linfática. Então, eu trabalho com a gordura e eu elimino a gordura através da drenagem linfática. Então, ele tem vários tratamentos aqui? Fala de alguns deles para a gente, além desse. Dentro do Ecos, ele trabalha gordura localizada, celulite grau 1, grau 2, grau 3, com drenagem linfática. Drenagem linfática com ultrassom, sem ultrassom. E a hidrolipoclasia, né, que é um procedimento médico, mas depois ele passa para o Ecos, para ser eliminado através da urina também. Quer dizer, se fez hidrolipo, é um aparelho que você realmente vai ter que utilizar. É um aparelho que realmente vai ter que utilizar. Olha, gente, mais um tratamento que a Magras possibilita para você, com preços facilitadíssimos, né, com prazos facilitadíssimos. E, é claro, com pessoas especializadas para trabalhar o seu corpo e deixar você muito mais bonita para o verão. Então, fica o convite para que as pessoas venham para a Magras, né, tem muita coisa boa por aqui. Muita, muita coisa para conhecer, para ver como é que é e degustar para o verão, né. É verdade, está todo mundo querendo ficar bonito para o verão. Então, eu vou ficando por aqui porque eu vou fazer um pouquinho de Ecos também, para ver o que eu sinto, como é. Enfim, a gente gosta, né, principalmente as mulheres aí de aparelhos novos em função da beleza. Então, aqui na Magras é um dos aparelhos que você pode estar adquirindo no seu tratamento. Então, venha para cá, faça a sua análise e, com certeza, você vai ficar ainda mais bonita para o verão. É isso? Isso mesmo. Venha, então, para Magras, em Balneário Camboriú. Você vê mais algumas imagens aqui da Magras e desse tratamento. E eu volto na semana que vem com muito mais para você. Magras, em Balneário Camboriú.